O Hospital Regional Eduardo Ximenez Baucau, 5 pacientes em Sanulo, com condição grave, aconteceu acidente de tráfego em Lautein. Médicos Gerales da Sala de Emergência, OREX Baucau, 22h, informa que o acidente de tráfego aconteceu em área de Irauno, Sucucom, município de Lautein, resulta que a vítima é grave que a vítima é grave em Sanulo, com idade entre Tinantolo e Tinantolo. Médicos, a vítima é grave que a vítima é grave em Sanulo, e a vítima é grave que a vítima é grave em Sanulo. Fractura fêmur, então, usamos primeiro, imediatamente para o primeiro gás. Como agora, o tênia era esse, agora está disponível a todos os hermos, se não tem o fracto, se não tem o primeiro gás, e a vítima é grave que a vítima é grave, não é um trauma cranial, ou trauma abenilhante. Juvito de Ujere, satu tangkatak, depois, se alo tia atendimento para o paciente Sira, médicos Sira decidir aloquedas transferência para o Hospital Nacional Gido Baldares de Lí, tamba sala radiologia e a Horex Baukau, se não funcionar. Depois, o paciente, o paciente, ném 5 anos, então, se não está conseguindo oçum dos vidas, se não funcionar, pois, foram para o spinal, não foram nos ramos, se não foram para o sacerdoteiro, e a outra wadilhante, a outra fractura radiolar, e a fractura antebras, e a outra mama, a única problema, o paciente, na 2 casos de asidência Careta Hilux, Moutinho, Hosa Pematricula, B, Sanulo, Trasso, Ida 5, Ida, Né, Halohela Tratamento Yahorex, Baukau, Feliciano Venancio Belo, Ziamen.